O presidente do Banco Central esteve em Curitiba e reforçou que, mais do que nunca, o brasileiro vai ter que conviver com uma série de termos novos. Segundo Roberto Campos Neto, a economia do futuro passa por novidades que incluem criptomoedas, tokenização, PIX, DREX e Open Finance. Além disso tudo, o presidente também não deixou de comentar a queda de juros no Brasil e a possibilidade do fim dos juros rotativos do cartão de crédito. Campos Neto disse que o brasileiro já é muito ligado à tecnologia e que, mais do que nunca, vai precisar se adequar às novidades que vão assegurar mais segurança e também individualidade financeira a cada um. Além de falar das principais novidades, como a nova moeda digital DREX, que vai começar a ser testada a partir do ano que vem, Roberto Campos Neto reiterou os esforços para promover um pouso suave do país no combate à inflação. O presidente do Banco Central disse que ninguém gosta de juros altos, mas que foi preciso garantir que a economia não entrasse em colapso com um descontrole inflacionário. Vamos ouvir um trecho. O mercado começa a enxergar uma queda de juros mais consistente. No caso do Chile e do Brasil, o Chile começou a cair os juros, recentemente o Brasil também. A Colômbia ainda não começou a cair, porque ainda tem um problema de núcleo de inflação bastante alto. Mas a gente vê no mundo desenvolvido, existia uma perspectiva de queda de juros muito grande. Essa perspectiva já diminuiu bastante, porque a inflação está bastante resiliente, principalmente a inflação de serviços. Na sequência, Campos Neto brincou, dizendo que levou um puxão de orelha por contar que o Banco Central estuda acabar com os juros rotativos do cartão de crédito. A gente não tem os detalhes ainda. Eu tomei um puxão de orelha depois que eu falei. Mas a gente deve, nos próximos dias, ter um formato mais decisivo. Lembrando que isso é uma coisa que a gente está fazendo junto com o Ministério da Fazenda, que tem feito um trabalho muito bom sobre o tema, junto com os técnicos do Banco Central e junto com as associações interessadas e os bancos também. Sobre as perspectivas do país passar a ter regras fiscais mais seguras, o presidente do Banco Central acredita que o caminho tomado pelo Ministério da Fazenda é positivo e que só com maiores garantias de responsabilidade fiscal é que a taxa de juros vai chegar a menos de 10%. No mercado futuro, a taxa de juros já está sendo precificada a 9,5%. Então, assim, já existe um processo de queda de juros embutido nessa estrutura de juros e quando alguém pede dinheiro emprestado, quando uma empresa pede dinheiro emprestado em dois, três anos, vai ser baseado nesses juros futuros. Roberto Campos Neto esteve em Curitiba para participar de eventos da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, a FACIAP, e na Associação Comercial do Paraná, ACP. O presidente do Banco Central também recebeu um troféu, o CEPAR, em reconhecimento à modernização e também o estímulo do Banco Central ao cooperativismo de crédito. É isso, é importante que o presidente do Banco Central fale. Ele tem até então tomado uma postura muito discreta, o que é muito bom. Eu sempre digo aqui, tem gente que confunde as coisas. A função do Banco Central não é desenvolver país, não. A função do Banco Central é cuidar da moeda, ponto. Tem gente que confunde as coisas, acha que o Banco Central tem que ter ali uma discussão de ter um papel de desenvolver o país? Não, não é. Não é. Ponto 2. Ele está correto. Ele explica ali, os juros estão altos para conter a inflação. É aquela coisa do remédio amargo para o doente melhorar. Agora a coisa começou a controlar um pouco mais. É um trabalho feito a longo prazo. Tem mais de um ano que isso vem sendo construído. Agora a gente começa a ver os juros baixarem, esperamos que de forma consistente e permanente. Porque, claro, é importante baixar o juro quando o cenário econômico deixa. E o governo, aí sim, o governo, em vez de ficar só gritando e falando mal do Banco Central, falando mal do Campos Neto, de forma injusta, já que os próprios pares do Campos Neto ou elegeram mundialmente como um dos melhores presidentes de Banco Central do planeta, então, ao invés de o governo ficar só com a mesma nota repetida, o governo pode fazer a sua parte. Comece a economizar, comece a ter uma política fiscal mais clara, mais transparente, mais eficiente. Gastar menos, fazer mais, menos viagens, mais cuidado com a economia. Isso ajuda muito. Porque o equilíbrio fiscal é um dos elementos que pode permitir com que o juro baixe o país. Então, nós temos que continuar nessa tocada. O presidente do Banco Central é um bom presidente, tem sido um homem resiliente, apanha de tudo que é lado e, mesmo assim, está tocando o seu trabalho de forma que rende, sim, elogios a ele. Sobre o juro cartão de crédito rotativo, é excelente que o Brasil comece a discutir isso. Somos um dos poucos países do mundo que tem esse sistema aqui no cartão de crédito e nós precisamos rever isso, porque é um absurdo mesmo, é muito alta a taxa. Os bancos fazem a festa e fica sempre aquela dica para você. Cartão de crédito, só se você puder pagar a fatura na íntegra. Aí ele vira uma excelente ferramenta para te ajudar no dia a dia. Aí sim, mas se não for para pagar na íntegra, ele vira uma navalha e vai te machucar. Excelente a palestra, a fala do presidente do Banco Central aqui em Curitiba. Ele trouxe uma série de novidades e quem teve a oportunidade de assistir teve uma aula de economia. Eu quero destacar alguns elementos do que ele trouxe. O primeiro, quando ele mostra e desenha para todo mundo que estava ali presente, a questão que você tem os juros estabelecidos ali pelo Banco Central para combater a inflação e também para garantir, já que o governo tem essa vocação gastadora, para que você consiga conter esse ímpeto. Então esse é o papel. É fortalecer a moeda, como o Mark disse. O papel de desenvolver ou o papel de entender como você vai tocar outros aspectos da economia cabe ao Ministério da Fazenda e ao Executivo. O Banco Central tem esse dever de estabilidade. É disso que se trata. Então, se o governo federal fizer a lição de casa, e é isso que ele deixou muito claro, alguns veículos de imprensa não trouxeram esse destaque de maneira tão explícita. Mas o que ele falou é isso. Se o governo fizer a lição de casa, os juros continuarão caindo. Caso o governo federal não faça a sua lição de casa, mantenha uma vocação gastadora, não estabeleça os princípios claros de onde vai sair o dinheiro, de que forma ele vai fazer isso, os juros vão cair no ritmo mais lento do que as pessoas projetam. É disso que se trata. E quando todo mundo, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas fontes ligadas ao setor econômico, o que eles falaram? O sinal que o PAC transmitiu da ideia desse um trilhão de reais, que ninguém sabe direito de onde vem, de que forma vai, isso é um mau sinal. Por isso até que, durante a fala do Campos Neto, ele foi mais conservador quanto ao ritmo de queda ali da taxa de juros. Porque todo mundo quer entender de onde vai sair essa nuvem de ideias para quando ela se consolidar no mundo da realidade. E tem um outro aspecto tão importante quanto, Mark, talvez essa questão do rotativo do cartão de crédito, é o campo das inovações. Ele trouxe a questão, ele falou sobre um sistema, sobre uma aplicação que o Banco Central talvez está desenvolvendo em parceria com os bancos, que seria o seguinte, é um aplicativo onde as pessoas conseguiriam conjugar todas as suas contas. Então, se você tem conta num banco, numa cooperativa de crédito, numa outra instituição, numa corretora, você conseguiria ter tudo isso agregado num único aplicativo, porque isso possibilitaria os consumidores, todos nós, comparar taxas de juros, as taxas cobradas, todo o custo ali das operações financeiras para conseguir decidir melhor qual instituição financeira estaria ali nos servindo. Então, essa é uma vantagem para nós consumidores, porque um dos fatores que os bancos cobram tantos juros, a gente tem tanta dificuldade financeira, é porque justamente tem uma concorrência menor e baixa educação financeira. Então, essa sim também é uma outra inovação, junto com o PIX, com o Drex, que tendem ali a ter um impacto real na vida do brasileiro. Então, o PIX já foi uma revolução, nós temos muitas outras boas notícias vindas do Banco Central, não só no combate à inflação, mas também na inovação.